É meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida, eu quero agradecer gente, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Uma grande satisfação fazer esse trabalho social, por que gente? Porque é vocês que fazem acontecer, né? E desta feita, eu quero primeiramente agradecer, sobre tudo e todas as coisas, o nosso Deus, onde ele tem estendido a mão aí, sobre as obras que a gente vem colocando, e Deus vem abençoando, umas com mais facilidade, outras com mais dificuldade, mas acredito que Deus ele é bom o tempo todo, por que mesmo nas dificuldades, o resultado ele sempre termina igual, gente, porque a gente cremos que Deus é Deus, né? E estamos aonde? Na obra da Janicléia, né? E hoje, domingo, gente, né? E Janicléia, ela tem nos surpreendido, gente, é, é, se muitas das vezes vocês acham que o canal Nordeste é Vida, representado pela minha esposa, e, por eu, Edivan Guinho, acha que, que, muitas das vezes vocês vêm com palavras confortáveis para a gente, falando que a gente, somos pessoas simples, pessoas humildes, né? E aí, quando você se depara com a Janicléia, a gente vê que, a gente precisa aprender ainda muito, né? E por isso que, muitas das vezes, é bom estar com pessoas desse nível, desse gabarito, né? Porque ela dá tapa na nossa cara, é, na questão humildade, gente, né? A gente, eu estou falando, gente, porque antes de eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu estou conversando com ela aqui, estou conversando com a vizinha dela aqui, né? E a gente vê uma humildade extra, né? A gente, nossa, eu fico encantado, viu? Se eu, eu começo a conversar com a Janicléia, e com o Fábio, né? O Fábio está em Recife, né, Vida? Tá. É uma pessoa humilde demais, gente, né? A pessoa vê, nossa, a pessoa fica, eu fico com vergonha, eu fico com vergonha, tamanha a humildade dessa mulher aqui, o foco de querer pagar suas contas, e o foco de querer, aqui, mudar para a sua casinha. Eu fico impressionado, gente, né? Eu fico impressionado, né? Tem uma senhora aqui, de quantos anos? Tem uns 64. 64 anos, você conversa um pouquinho com eles aqui, nossa, cara, como a gente precisa aprender na questão humildade. Eu fico feliz, hein, que você tem ensinado, é, é muito, sabe? É, você tem dado tapa na minha cara, né, na questão humildade. Parabéns, cara, parabéns, né? A gente, temos que orar, eu venho orar pela sua vida, fia, para que você permaneça, porque a gente colhemos o que plantamos. E Deus tem muito para lhe dar, tá? Amém. Deus tem muito para lhe dar, tá? Família, tá? Se eu puder dar um conselho para você, além da sua humildade, você, é, se puder abraçar a sua família, se tu abraça a tua família, tu abrace mais, tá? A família, ela é o ego de tudo, é o elo de tudo na sua vida. Então, o Fábio está tentando trabalhar lá no, 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 em Recife, a gente teve dificuldade, gente, sobre essa questão aqui de, de estar gravando o vídeo. E o Canal Nordeste é vida, é de Vando Pereira. Se puder dar um conselho, né, para agregar valores com a família, você, é, se você ama a sua família, ame mais, ame mais, tá? Se eu puder também dar um conselho, né, eu vejo que, que, é, vocês precisam um pouquinho, é, frequentar a igreja, para que vocês, além da humildade de vocês, vocês precisam enxergar também o lado espiritual. o lado espiritual, ele é importante para nossas vidas, tá? O lado espiritual, ele é importante para a sua vida, se você acha que isso aqui é benção para a sua vida, ela vai ser benção dobrada, em nome de Jesus. E você crê nisso, filha? Então, abrace sua família, tá bom? O Ataíde, a sua filha... Janiele. Janiele, o seu marido Fábio, né, que está ali na luta, tentando ali, para pagar também, ajudar você a pagar as suas dívidas. Então, filha... Pagar a pensão. Pagar a pensão, né, pagar a pensão. Eu sei que a luta de vocês, ela é grande, tá? Mas Deus é sobre tudo, sobre a vida de vocês, porque quem planta, colhe. Eu vejo a sua labuta trabalhando, né, quase dia e noite, né? E você, se puder até gravar vídeo aqui, eu fiquei impressionado com a mensagem que você me mandou essa semana. Meu amor, nós temos que ajudar essa mulher, meu Deus do céu, mas a gente precisa, primeiramente, de Deus, segundo vocês que estão nos assistindo, tá bom? E quero agradecer, porque semana... Eu converso muito, mas precisamos entender a história, tá bom? Por isso que eu converso muito, né? Semana passada, Janicléia trabalhando, o Fábio ajudando também, lá em Recife também, né, pra também pagar as dívidas, né? E essa semana, o Fábio chega, né? Chega, ele vai sair de lá, sexta-feira. Já tá trabalhando, vai pegar um dinheirinho aí, paga a pensão, e vem-se embora. Porque pensão dá... Cadeira. É isso, né? E aqui, pra serviço tá ruim, né, Janicléia? Não tá preso, pelo milagre de Deus, né? Porque, no tempo que ele paga, ele nunca mandou um real, nunca mandou um real. E é de direito mandar, que é uma coisa que... E não tem condição, né? É da pra justiça. Uma coisa que tem justiça no nosso país, é o quê? É pensão. Vai pra cadeia. Mas é. A gente vê famoso, e ir pra cadeia, por causa de pensão. E ele falava com a senhora, que eu não tô trabalhando, mas ele viu que você tinha paciência, ele mandava ele falar com a mulher, a mulher quase não entendia ele, né? Que sabia que ele não tinha emprego, né? Pra ele. Aí a mulher entendia, né? Mas agora lá, ele sabe que lá tem serviço, mas tem que trabalhar lá, e tem que pagar. É. Então, Deus vai botar a mão aí, né? O importante é a gente tá trabalhando em junção, né? A gente dá um pouquinho, você trabalha lá, faz a... paga suas dívidas, e a gente vai aí, de certa forma, conquistando as coisas devagarzinho. E a gente ligou, mandou mensagem, não foi, amor, pra Janicléia, preocupado, né? Que a gente tava preocupado, igual você falou, tem obras que é mais rápida, tem obras que é mais lenta, né? E Janicléia mandou um áudio falando, não, Edivan, não se preocupe não, que eu vou trabalhando, se não aparecer doação, como foi Janicléia que tu falou? Se não aparecer doação, eu trabalho, e vou juntando dentro, e de pouquinho em pouquinho vou ajoitando, devagarzinho. Foi, Janicléia falou assim, falou que vai juntando o dinheiro, vai pago um dia aqui, outro dia ali, não foi, amor? Vai, gente. Nunca Janicléia falou assim, não, vocês têm que me ajudar, vocês precisam disso, ela falou, não, Edivan, quando der, se não aparecer o jeito que tá, já tá bom, que ia ser de taipa, e agora já tá coberto, e já tem tijolo. Já dá pra mim morar, né? Já dá pra mim, se fosse por mim, ela tava dentro. Minha mesmo, já tava aqui dentro. Ela já tava dentro, já. Já tava dentro. Verdade, Janicléia já tava dentro, já tentou convencer ela aqui, acho que conseguimos, pra fazer o piso, e ela já quer se mudar quando fazer o piso pra não começar o reboco, né, amor? Isso mesmo. Conforme as doações, que tem só agora o cimento do piso, né, amor? Isso mesmo. Fazendo o piso, o reboco dá depois. É. Viu, gente, aí, semana passada, quando eu fiz aquela entrevista aqui com o pedreiro, o Janicléia trabalhando, gente, eu tava preocupado, porque eu ia colocar do bolso, gente. Quem me conhece? Gente, eu não posso estar... Olha, olha, são milhares de pessoas que residem aqui na cidade e hoje conhecem a minha pessoa, Edivan Nguinho Pereira. Então eu não posso estar com mentira, não, cara. É eu virar as costas, as pessoas vão me falar, eu não quero isso de mim, cara. Sabe? Sabe? Eu quero que as pessoas tenham orgulho do canal Norte Achev. Então, gente, eu tenho milhares de testemunhas aqui sobre a minha vida. Pessoas que podem cair em cima de mim me criticar, gente. Então, eu sempre trabalho com a transparência. Sabe? Quando eu falar que eu botei dinheiro do meu bolso, é porque eu coloquei dinheiro do meu bolso, gente. Sabe? Nunca na minha vida, cara, eu quero pegar um real do Janicléia, que deu um salmo livre, cara. Eu prefiro perder do que ganhar. A minha vida foi pautada, a minha vida inteira, ela foi pautada em cima disso. Eu prefiro perder do que ganhar. Igual a gente estava conversando, né, amor? Que muitas pessoas querem ganhar dinheiro, ganhar as coisas em cima das outras pessoas que não têm condições, né? É isso mesmo. Igual muitas pessoas aí, muitas, sei lá, empresas e tal, o povo quer puxar tapete dos outros e a gente nunca quer ser assim porque um dia a conta chega. A conta chega. A queda é maior, entendeu? E como foi que o Marcos falou, a queda é maior e não tem mola, não. É com tudo, entendeu? Às vezes muitas pessoas que tentam enrolar o povo tentam enrolar o povo lá na frente vai colher, vai colher porque é a lei da semeadura que implanta, colhe. Às vezes você acha que está ganhando porque está tirando de alguém, mas lá na frente a queda é maior. Exatamente. E a partir do momento que você luta para ajudar alguém, Deus abençoa também em dobro. Em dobro. A bênção vem para a Janiclé e vem para nós. Isso mesmo. Porque quem planta é coisa, né? Olha, isso mesmo, né? Então, em cima disso, último vídeo, né? Eu estava com saldo, nós estávamos com saldo devedor, gente. Os canos estão ali. Janiclé chegou o cano aqui, Janiclé? Chegou. E tu, tu, eu não sei se tu vai saber o valor. Tu vai saber o valor? Dos canos foi 130. Isso, gente. Só para confirmar, gente. E nós estávamos derrindo quanto ao galeguinho? Claro, o galeguinho e o outro de que trabalhou 280. 280, gente. Tá bom? Aqui eu não cobrei nem nada, gente. Tá? Mas aqui está prestação de conta. 280. 280 mais 130 dá 410, gente. Mas nós chegamos aí. Eu quero agradecer a você que está doando. Entrou na campanhazinha e continuamos, gente, na campanha. Doidez. Olha aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês, para vocês terem o exemplo. Tá bom? Como a gente doa. Obrigado. Viu? Maria Pereira do Pará. Ela está fazendo a casinha dela lá. Uma luta danada. E eu estou acompanhando. Seguidora do Canal Nordeste da Vida. Ela recebeu uma densa e dividiu. R$ 25,00. Maria Pereira do Pará. Obrigado, filha. R$ 200,00. Cesário. Cesário. Canal Sítio Cesário. Vamos lá, gente. Dá aquela força para o Sítio Cesário lá. É um cara bacana demais. Amigo meu. Ele doa. Eu já vi essa pressão de burra, mas vou retornar para ele de novo. Mandou R$ 200,00. Sítio Cesário. Tá bom? R$ 10,00. Valdilene Carla Oliveira. R$ 10,00. Claudete da Rosa. R$ 10,00. Cláudia Feliz. R$ 50,00. Luciene Alves de Lima. R$ 10,00. Márcia Aparecida Rosa. R$ 17,43. Gilvânia Ferreira da Silva. R$ 50,00. Leonil do Borges. Ali de São Paulo. De Rincão. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. R$ 100,00. Anônima. R$ 100,00. Anônima. De Maceió Alagoas. Obrigado, minha querida. Eu sei seu nome. Eu Glória. R$ 5,00. Claudete Cruz. Aguiar. R$ 10,00. Michelle Pereira dos Santos. R$ 30,00. Maria das Dores. Severino. R$ 50,00. Rosilene de Jesus. R$ 10,00. Alexandre Vieira. R$ 20,00. Rosineide Ribeiro Pereira. Totalizando isso aqui tudo, gente. Deu R$ 607,00. R$ 607,00. Aí nós vamos para os gastos, né, gente? Que foi... Eu fiz a continha aqui, ó. Foi aqui, ó. O que ela falou aqui, gente, ó. Eu vou fazer minhas continhas aqui, ó. Pedeiro. R$ 280,00. Do que bateu o que ela falou ali. E Cânes. R$ 130,00, né, gente? Foi para R$ 410,00. R$ 607,00 menos R$ 410,00. R$ 197,00, gente. A prestação de conta. Tá bom? Deu certo? Peraí. Sim. Né? Eu quero agradecer, gente. Demais, porque vocês... Então tem R$ 197,00 em caixa, né, amor? Eu já tive lá um prejuízozinho lá na... Não é prejuízo, gente. É benção de Deus. Não é prejuízo. Eu tive que colocar um dinheirinho lá na Silmara. Mas para mim é benção de Deus, porque Deus me abençoou. E ia acontecer aqui também. Mas Deus também me abençoou. Sendo assim, que ainda tem R$ 197,00, gente. Já dá um dia de perder, né, filho? Um dia de perder, um dia... Já ligando, né? Tem caixa aqui. Entendeu? Mas como você também negociou com os carros que tinha... Né? Aí fala para o nosso público aí, que é a família do segundo. Que tinha sobrado, né, amor? Sobrou. Os carros que sobrou lá, eu falei que empreenderam. Ele vai fazer o piso e vai fazer o rebook e a laje do banheiro. Aí foi assim, pronto. E eu, ele, que nem eu disse, aí... Eu vou, imagina, que ele vai ter que estar ajudando. Então eu disse, pronto. Seja por isso. Se eu conversar com a patroa, veja aí quanto é que é. Falo com o ajudante seu aí e pago. Tiro do meu bolso mesmo. Pega adiantado com ela e vai trabalhando para apagiar. Mas é. Ô, Julio e Cléa, a gente, graças a Deus, tem R$97, né? Mas a gente precisa de ajuda. A gente precisa convencer o nosso público, sabe? Né? Que a gente precisa de mais um pouquinho, gente. Mais um pouquinho. Né? A gente tem praticamente um pedreiro. Que também, coitado, só de coluna. Mas a gente tem que deixar ele, né, Julio? Porque até aqui, ele que tem feito essa casa. Tem a boa intenção de ajudar. Já vai ajudar bastante também, não foi? Ajudou bastante. Porque nem vamos fazer ele, não. Se vai comprar R$80, não. Chama aí, outra ali, ele disse que é R$150. Eu digo, é o quê? R$150. O outro vira por R$120. O outro R$120, não. Eu já não tenho. É o Gudurinha, né? É. O Gudurinha, mesmo doente da coluna, às vezes não pode vir, ele cobrou R$80. Ele subiu naquele lado ali, para tirar ele, foi eu e já vi. Pena muito, manda com a lua. Como é que está a nossa situação, gente, aqui da obra, né? A gente precisa de material. E não falta muito, não, gente, né? A gente tem 10 sacos de cimento, 12 sacos, tem 2 lá na semana, na retraseira. Nós temos 12 sacos de cimento. Eu vou mostrar a areia. Você quer mostrar lá, Julio? Vai lá, Julio. Você tá, dá um certo. Tem a oportunidade de convencer que você merece, viu? Debaixo da bacia. A areia só tem aquela, né? Só, só tem aquela areia ali. Embaixo só tem esse. Aqui nós não estávamos, não tem a oportunidade de encarar a outra aqui, ainda. Encarar a bacia, o que tem aqui, abaixar o que tal. Então, é o que tem. Tem que aproveitar logo o que tem, né? Tá falando, a gente não prender, mas agora o prender vem. A gente tem o pedreiro, mas temos pouco material, gente. O meu cliente, se você for gastar na areia, que é o que ele vai fazer, tem que fazer o piso. Mas tem que fazer o piso, piso e ar, e o reboco, e a laje do banheiro. Tá faltando também os tijolos pra fazer a laje do banheiro. Tá faltando, né? Tá faltando muita coisinha. Tá faltando muita coisinha. Os blocos, né? É, mas de pouquinho em pouquinho, fé em Deus que chega lá. Quem quiser, assim, puder doar, aceita de coração. Deus dê um dobro a vocês, né? Se caso não puder doar, eu passo pra dentro e vou trabalhando e vou fazendo aos pouquinhos devagarzinho. Pronto, só isso mesmo. O que tem que fazer? Hoje, pelo jeito que já tava, tava bom pra eu morar dentro, já. É, tá melhor. Semana passada teve... Botar chumbava as portas ali, já passava pra dentro. Porque se chover hoje, entra água. Fala nisso, né, amor? Teve a enchente lá que a gente... Enchente não, choveu muito e ficou alagado lá, né, Jane Cleia? A gente vai lá, depois desse vídeo, minha gente, a gente vai lá e vai mostrar pra vocês a situação que ficou lá e até onde a água foi, né? Jane Cleia fez o vídeo, mas o filho dela, sem querer, apagou e não vai dar pra vocês verem, mas a situação foi feia e nós vamos mostrar lá os estragos que ficou, né? Então, é isso mesmo, gente. Vamos fazer a doação, gente. Do jeito que estão fazendo aqui, gente, 10 reais, você pode doar 10, 50, tá bom? Campanha de dois. Campanha de dois. Gente, vamos ajudar a Jane Cleia. Ela merece. Juntos somos mais fortes. Tchau!